Fala galera do YouTube, tio Marachal Rambo trazendo o ovo de Páscoa do Kratos, olha só que maneirinho galera são três ovos, na verdade são três brinquedos diferentes, porque como eu sou gordo, eu comprei justamente por causa do ovo e não quero brinquedo, brinquedo eu vou jogar fora, não, brinques, brinques, muito brinques olha só galera, o ovo do Kratos, um ovo de chocolate de Páscoa com o boneco do Kratos, tá? aí eu falei errado, são três miniaturas diferentes, ela vem com uma miniatura do Kratos, são três modelos diferentes esse daqui pessoal, é de uma marca chamada Topical, que é de exclusivo das lojas americanas as lojas americanas pediu para a Topical fabricar esse ovo especial aqui, somente para eles venderem vocês podem ver ó, é um produto licenciado da Playstation, só encontrei, só tem nas lojas americanas agora imagina galera, se isso daqui é um sucesso de vendas, ano que vem só vai ter o de Páscoa com um boneco de jogo, e são três miniaturas, e temos aqui ó, temos esse, né? como meus unboxers eu sempre jogo as coisas no chão, então esse aqui vai pro chão temos aqui, esse aqui também, ele vai pro chão também ai, e temos aqui, esse daqui também, que vai pro chão também peraí, eu vou pegar lá e já volto o ovo já tá todo quebrado, e vamos lá abrir esse daqui, olha só que legal pessoal escrito aqui, com a fonte do próprio jogo do God of War eu paguei 40 reais em cada um deles, se você comparar o preço eu tenho um ovo ali da Choquito, que de 250 gramas, custa 23 reais esse daqui custou 40, é de 150 gramas, ou seja, só o bonequinho custa uns 20 reais então como eu tô fazendo propaganda pra lojas americanas, olha lojas americanas paga nóis, hein? vamos lá, vamos abrir aqui assim, eu gostei muito dessa caixa aqui o Creators é muito foda, tem um lugarzinho aqui pra abrir, vamos é, peraí, vamos abrir ih, não abriu agora abriu vamos lá ah, eu acho que eu vou guardar alguma caixa dessa pra guardar qualquer alguma outra coisa hum olha só que maneiro o bonequinho do Creators vamos ver o que tá escrito aqui God of War da Ascension onde que ele é, vamos ver onde que ele é fabricado hum, na China ó, fabricado em China vamos abrir aqui, vamos ver ai, ai ai esse aqui, esse aqui, galera esse aqui oh, que maneiro esse daqui ele tá com a Blade of Chaos, que é a espadinha que a gente começa ele vem até com uma proteção aqui nossa, bem, bem detalhado deixa eu ver se a câmera vai focar não, a câmera não é lá, essas coisas mas bastante legalzinho é feito do é feito de plástico um plástico até que resistente nossa, eu levantei o braço dele aqui eu achei que eu já ia quebrar o braço dele esse daqui é a Blade of Chaos é a primeira espadinha que a gente começa peraí que eu vou vamos pegar os outros vamos pegar os outros peraí hum ah, aqui a Blade of Olympus que é a a arma que a gente pega quando mata o trouxa do Zeus peraí nossa, já fudido com essa caixa aqui vamos ver, vamos ver hum oh, esse aqui é maneirão, hein que da hora, galera que da hora também veio com um plastiquinho também veio com um plastiquinho aqui protegendo a Blade of Olympus esse bracinho aqui dele não mexe só mexe eu acho que não mexe sei lá vai que eu quebro isso daqui oh, bacana, hein o que que tá escrito aqui embaixo mesmo isso aqui ó, topical tomara que os cinezinhos não tenham sido escravizados pra fazer isso daqui bom, maneiro essa daqui e agora temos a última o que que eu acho que é eita, pô o que eu acho que é a mais que é a mais legal que ela chama eu esqueci o nome como é que chama? é, na na, o que? é, é a arma do Hércules é, é alguma arma é a arma do Hércules eu esqueci o nome dessa arma pô, Hércules eu lembro do Hércules eu lembro matando o Hércules mas eu não lembro o nome dessa maldita arma que eu vou lembrar aqui ó, essa daqui eu não soube com um plastiquinho coisando olha só que legal será que é não, não tem saco bom, mas que que bacaninha, hein galera vamos ir tirar aqui do saco olha só os três bonequinhos do Kratos muito legal muito bacana galerinha vamos fazer um esforço aí pra nós comprar pra isso daqui virar virar moda sei lá que é muito louco é difícil encontrar coisas dessas principalmente de videogame que o nosso governo ajuda bastante a divulgar sabe, videogame porque videogame não é cultura e funk é cultura seus filha da puta mas ah eu quero fazer uma outra coisa como a gente viu o brinquedo teve galera que fez unboxing dos bonequinhos eu quero fazer unboxing do ovo quero saber se o ovo é bom mas primeiro o que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer tem caixa que jogar ele no chão tem nossa achou o chão peraí peraí eu já volto ele não quebrou por incrível que pareça ou seja o chocolate é feito de tipo concreto ele vem com concreto adicionado vamos ver chocolate ao leite ai que delícia levinho vamos ver ele não abre no meio ele não abre não vou ter que morder peraí ai que avô hum hum gostoso de golaça ao leite chega né não tô pegando aqui pra você ah obrigado peraí e aí aprovado ai bom temos três ovos desses pra engolizar mais um pouco peraí eu tenho o ovo do desse né ia ser maneiro o ovo do Rambo se tivesse um chocolate do Rambo hum chocolate não aguenta não galera chocolate é bom mas nossa gostoso peraí peraí hum gordice mas galera valeu a pena pelos bonequinhos aqui do Kratos eu espero que isso daqui venda bastante pra eles verem que a indústria do games a indústria de games é mais forte que a indústria do cinema pra trazer mais coisa pra gente né galera vai lá compra lá compra lá 40 reais um jogo um bonequinho do Kratos eu comprei os três aqui e bora comer o chocolate muito obrigado a você que tá aqui até agora deixa o seu like aí pra ajudar a emagrecer o tio Marechal e não esqueça de se inscrever no canal valeu